Essa é a Família Silva, e hoje é dia de falar sobre a proteção do João. E aí família, qual a programação do dia? Eu vou dar uma passadinha na igreja, rezar um pouco pelo João. Mas nem católico é, Zari. Que história é essa? E o centro espírita? Ah, mulher, eu vou buscar a ajuda de todos os santos para tentar ajudar o João. Mas o que houve com seu amigo João, seu Ari? Ah, acho que nem contei para vocês que eu ia visitar o João que está acamado. Eu vi que a filha não tem muito cuidado com ele não. Ele está bem sozinho e parece que ela já vinha usando o dinheiro dele. Esse dinheiro da aposentadoria, com compras não essenciais, como o tablet e celular. E agora veio com uma ideia que precisam pedir um empréstimo para pagar as contas da casa. E ainda por cima, ouviu o Neto se referindo a ele como aquele velho inútil. Mas tem certeza disso, pai? Sim, minha filha. Parece que até a profissional de saúde do posto que está acompanhando ele perguntou algumas coisas sobre as condições de cuidado, porque achou que ele está um pouco sofrido. Bom, neste caso, o profissional de saúde deve ter comunicado ao órgão sobre a suspeita ou confirmação de maus-tratos. Fô, mas não é legal o Neto falar assim da avó dele, né? Claro que não, filha. É crime fazer comentários depreciativos sobre a pessoa idosa. Assim como abandonar, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar, ou se apropriar do recurso financeiro. Ah, entendi. Vô, eu gosto tanto de ti e das tuas histórias. Se fores na igreja de tarde, eu conseguir contigo após a aula. Claro, Valentina. Eu vou adorar sua companhia. Eu te espero, tá? Temos que ficar atentos a essa situação do seu João. Confesso que eu fiquei preocupada. Sim, Neuza. Eu também fico preocupada. É nossa obrigação. Da família, da sociedade e do Estado. Cuidar da pessoa idosa. Verdade. E percebo como é lindo o carinho da Valentina e do Gustavo com seu Ari e Dona Célia. É lindo de ver. É, aqui em casa ensinamos o respeito e o amor entre as pessoas. Entre todas as pessoas. No Brasil, o Estatuto do Idoso foi instituído pela Lei 10.741 de 2003 e visa garantir os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou maior de 60 anos. O Estatuto é dividido em títulos e capítulos. O Título 1 menciona as disposições gerais. O Título 3 aborda as medidas de proteção. No Título 6, aborda sobre os crimes. A legislação institui o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar os direitos ao idoso. E você, faz a sua parte para garantir o direito do idoso a ter uma vida digna e de ser protagonista de sua própria vida? Música